Olá pessoal, eu sou o Bluiz aqui, eu falo o Darker, estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal E bom, como vocês puderam ver, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Tanto que vocês podem ver que eu nem tô de fone, né? Eu não tô gamer Mas vai ser justamente pra falar sobre algumas coisas, notícias sobre o canal também E falar também sobre atualizações, né? Da nova comunidade de FNAF E também falar sobre o nosso querido Pluto, né? Pluto, como é que você tá? Ele falou que tá bem, tá gente? Então, esse vídeo aqui vai ser pra falar sobre assuntos de umas fangames de FNAF que vão vir, né? E também falar a respeito sobre a UCN modificada, né? Que eu vou deixar aí pro final do vídeo E é basicamente isso, bora pras notícias Bom, não sei se vocês sabem, mas recentemente aí É... acabou se popularizando em uma fangame que realmente tá há bastante tempo, né? Na GameJolt, que é o FNAF Juniors, né? Que eu não sei se vocês viram na página da GameJolt Mas tá entre os bests da GameJolt E há dois meses atrás, em janeiro, né? Fizeram aí a versão... Meio que fizeram a beta test do jogo, né? Testaram o jogo ali E... tanto que se você for na página do jogo agora vai ter basicamente as fotos, né? De jumpscares e tudo mais, né? Dos destaques aí do FNAF Juniors E realmente, eu acho que essa fangame pode até surpreender Né? Apesar de também ter o FNAF Plus Que... também vai ser bom pra caramba, né? Que é o criador do Open Source Que a Open Source acabou sendo banida Né? Banida não É removida por... né? Por motivos que eu não sei, né? Porque... apesar da... da fangame... ficar... A fangame também ficou uma semana, né? No ar Aí depois, tipo, saiu Então foi realmente muito chocante esse negócio do Open Source Mas no FNAF Plus também Espero que o criador ele realmente capriche, né? Nessa fangame aí Que eu realmente tô esperando bastante Também o FNAF Júriors também, o criador do FNAF Juniors E eu acho que é isso, né? Próxima notícia Bom, a próxima notícia realmente já tá bem comum, né? Que é sobre a atualização aí do FNAF Security Breach E sinceramente, eu não vi absolutamente nada dessa nova atualização Eu não vi absolutamente nada nessa versão 1.0.5 Eu não sei nenhum número da versão Acho que nem essa, que eu acho que eu falei errado até Mas, enfim, lançou o update E... provavelmente possa ser que eu jogue nesse fim de semana em live Né? Ou em vídeo, fazer vídeo, né? Que eu acho que é bem melhor É... mas eu não sei o que eu realmente vou fazer Tudo que eu desinstalei o jogo Eu vou ter que reinstalar o jogo Né? Porque... Obviamente, como a série tá parada Obviamente, eu tive que desinstalar, né? Pra jogar outros jogos também, né? Pô... Quase 80... É 80 GB o jogo, então, né? Mas, enfim... Eu não vi absolutamente nada desse novo update No mundo Mas espero que eles tenham corrigido pelo menos os bugs E a má otimização do jogo Que é o que eu espero que eles realmente tenham corrigido Espero que esse update realmente... Seja... realmente... Me dê uma opinião, de fato, boa, assim Sobre... Sobre essa nova atualização Tanto que eu nem sequer joguei a versão normal ainda direito Imagina a atualizada Eu vou estar total perdido Mas, enfim... Eu vou me organizar nisso Nesse novo update de Final Fantasy Grimit E ver aí no que que eu vou fazer aí Com o andamento do canal Em relação ao Final Fantasy Grimit E agora a respeito sobre a Ultimate Custom Night modificada, né? Pra quem não está sabendo Né? Em janeiro de 2002, né? Começou a... Meio que popularizar Entre aspas, digamos assim Porque poucas pessoas jogaram Nessa Ultimate Custom Night modificada Que ela basicamente aumenta o nível dos animatronics, né? Ou seja, o nível deles não é mais o nível 20 É um nível... Até... Do 0 até o 50 Então, basicamente Fica mais difícil Óbvio que fica mais difícil Aumentar a dificuldade dos animatronics E... Né? Recentemente aí Alguns dias Ou acho que dia ou uma semana atrás O Shooter 25 Né? Que é um grande youtuber aí De Ultimate Custom Night Passou... É... Passou o modo 50 barra 42 Que até... Até aí Era o recorde mundial, né? 50 barra 42 Todos os animatronics Nível 42 Tá, gente? Eu não tô zoando Tanto que se vocês... Se vocês acreditam Vou até deixar o link do vídeo na descrição Mas... O recorde acabou sendo batido em poucas horas Porque teve um... Ai... Eu não vou nem falar quem é, né, mano? Mas eu vou deixar o link do vídeo na descrição Que faz com que o cara... Que o meu amigo Simplesmente passou O modo 50 barra 43 Em 1 hora e 26 minutos Ele fez uma live Tanto que não foi live nem no canal principal dele Foi no canal... Secundário Nem sei se é secundário Eu não sei Eu não entendo também Ele também Mas... Enfim Ele passou o modo 50 barra 43 E até agora 50 barra 43 É basicamente o recorde mundial E... Eu quis falar um pouco a respeito disso Agora É... Se eu realmente de fato Vou tentar ou não E... Acaba que eu... Infelizmente Eu acho que Vou acabar desistindo Eu acho que eu não vou tentar Justamente porque eu tenho Outras prioridades pra fazer Tanto que na 50 barra 40 Eu já demorei 35 horas pra passar Eu demorei mais de uma semana Eu fiquei uma semana só jogando isso E também Tirando o fato de que A minha meta era passar As 50 barra 40 Antes de acabar as férias Né? Porque tanto que eu tava no final Das minhas férias E eu queria passar Antes das férias Pra pelo menos não passar É... Pra quando eu não Passar bosta ali na... Na época Quando eu voltar a ser escola Né? Em fevereiro Mas... Agora tem a 50 barra 43 E tem a escola também Infelizmente Dessa vez Realmente não dá Eu já... Pra mim realmente 50 barra 40 É de fato O meu limite Eu não aguento mais jogar Tá? Pra mim Já deu Tio Senniger Já deu É... Porque Se eu já demorei 35 horas Pra passar os 50 barra 40 Quem dirá Os 50 barra 43 Né? É... Então é basicamente isso Essas são as minhas explicações É... E por mais também Que eu tente Eu não vou ter vontade Tanto porque eu tenho Que criar conteúdo Novo pra vocês Né? Esse canal aqui N... É... Eu sei que Esse canal também é O intuito O intuito dele é ficar Tentando vários max modes Né? Porque esse é o que eu faço Né? Faço vários max modes De ginástica Desconhecidos Que vocês provavelmente Nem conhecem Mas... Realmente chega num ponto Que... A gente chega no nosso limite Tudo tem limite Né? E eu acho Que eu cheguei no meu limite Realmente pra mim Não dá mais É... Não vou tentar passar Esse modo 50 barra 43 Pra mim 50 barra 43 É uma grande conquista Tá? Não é... Não é qualquer pessoa Que consegue passar Só os 50 barra 40 É... E tanto porque também Tipo 2, 3 níveis de diferença Não... Não vai tanta diferença Não o Senne Né? É... É basicamente isso Minhas explicações É... Eu acho que é isso Não tem mais o que eu falar Nesse vídeo Eu já falei tudo Que eu queria falar Espero que vocês entendam Né? O motivo de eu Estar desistindo Entre aspas Mas não estar Desistindo por Porque eu fiquei tentando E tentando E tentando E desistir Tanto que eu nem sequer Tentei Mas sim também Por falta de tempo Eu tenho outras prioridades Pra fazer Né? E... É basicamente isso Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenham entendido Né? O do porquê que eu não Vou tentar Mas caso você queira tentar Aí... Cara Vou deixar o link Também Da O Senne Modificado Na descrição Tá? Vou deixar o link Na descrição Que você... Eu só já tô falando Aqui hein Nem venha Fala coisa Nem venha Perguntar É... Como que... Porque tem gente Que vem aqui Nos comentários Do meu vídeo E fala Como é que você Aumentou A dificuldade Mano Parece que os caras Não sabem Olhar a descrição Mano Qual é a dificuldade Tipo Você não pensa Assim Qual a primeira coisa Que a pessoa não pensa Assim Cara Será que ele deixou Um link Na descrição E aí Se ele deixar Se ele não deixar Aí eu vou lá E pergunto Nos comentários Ninguém tem essa Essa analogia Vai entender Mas enfim É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostar Não esquece Achar seu like É super importante No canal Não se esquece De inscrever Caso você não for inscrito E ativa o sin Das notificações Porque eu me diário Quanto Tupo Me diário Quanto hoje Aqui no canal Memes E siga Meu servidor Discord Caso você Queira receber Coisas antecipadas Do canal Inclusive Eu também Nem tô usando Direito O Discord Mas tô usando A aba Comunidade do YouTube Pra Pra me comunicar Com as pessoas Que não estão Pelo Discord Também sigam Todas as minhas redes sociais Todas que estão aí Na descrição E é isso aí Um tchau E falou